Quatro corpos de traficantes suspeitos de executar três médicos no Rio de Janeiro foram encontrados pela Polícia Civil na madrugada desta quinta-feira. Dois corpos foram identificados como Felipe Mota Pereira, conhecido como Lesc, e Rian Nunes de Almeida. O grupo teria tentado se esconder em áreas da facção criminosa do Comando Vermelho. A Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeita que eles tenham sido mortos por ordem de chefes de facções criminosas, que não teriam gostado da repercussão do caso, que chamou a atenção, inclusive, da imprensa internacional. A polícia teria interceptado uma gravação telefônica que identifica os traficantes como autores da morte dos médicos. Na gravação, um dos homens afirma que o alvo estaria no posto 2, mesmo local onde os médicos estavam reunidos na mesa de um quiosque. O objetivo seria matar o miliciano Taylon de Alcântara Barbosa, filho de um dos principais chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A semelhança física do médico Perseu Almeida com o miliciano Taylon leva a polícia a acreditar que ele teria sido confundido pelo grupo rival. Taylon estava em liberdade condicional e estaria jurado de morte. Ele é acusado pelo Ministério Público do Rio de integrar a milícia do Rio das Pedras. Por causa da disputa entre os grupos rivais, pelo menos 50 pessoas já morreram na região nos primeiros seis meses deste ano. Os médicos executados estão sendo velados nas cidades onde nasceram, no interior de São Paulo e na Bahia, e vão ser enterrados hoje. Quer ficar bem informado? Acesse nosso site tatiaia.com.br. Acesse nosso site www.acadio.com.br.